Fala galera, aqui é o Riel falando e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Mario Kart Double Dash. E sim, isso vai ser uma série porque vocês pediram e a voz do povo é a voz de Deus. Olha que maravilha, então vamos aqui continuar, vamos continuar na Grand Prix em 50cc, o pessoal falou que queria ver as velocidades maiores e tal, mas... É, vamos ter que fazer tudo né, uma série? E o pessoal escolheu Yoshi e o Cupa Trupa, é Paratroopa né, Paratroopa, eu sempre achei que fosse Cupa Trupa de asa, olha que coisa bonita. E vamos jogar no carrinho do Yoshi, vamos jogar então a Flower Cup e beleza. Galera, eu acho muito engraçado porque eu já desenhei a thumbnail lá né, que pra quem não sabe sou eu que tô fazendo os desenhos da thumbnail desses vídeos do Mario Kart. E eu já desenhei a thumbnail e nem tinha gravado o vídeo ainda, olha que maravilha, peraí, peraí, peraí. Beleza, pegamos o turbosinho no começo e assim vamos seguindo. Esse carrinho do Yoshi eu acho que ele não é muito bom, ele é bem lento pra falar a verdade né, mas dá pro gasto. Eu não sei como é que funciona bem aquilo, parece que se a gente der um burro no... Nesse carrinho de bomba, ele dropa, por exemplo, um de bomba ele explode, o outro dropa... Oh shit, nosso inimigo é o temível Wario e Waluigi. Ah, que merda, eu joguei a banana na minha frente, olha que gênio, cara. Vamos tentar passar pelo atalho assim, tchau. Só pagar mais speed né. Sério, eu sou um mito pra errar esse atalho. Yeeeey! Olha, a bomba é perigosa, nunca passe perto das bombas. Conselhos do Riel. Droga, eu errei. Cara, eu não sei o que o ovo do Yoshi faz nesse jogo, não testei ainda. Tacar pra frente, deixa pra ver. Eita, vai longe hein. Ah, ele dropa item no chão. Que maneiro cara, não sabia disso. Então ok, não vamos tacar o ovo do Yoshi para trás. Ó, tô falando que eu sou mito em errar esse troço. Vamos lá, belezinha. Cara, no DDS eu acho que não tinha essas paradas não, pelo menos eu não lembro. Muito maneiro. E tem um atalho ali que eu não sei como é que pega, maravilha. Caso você saiba como pegar aquele atalho. Droga, sumiu na hora que eu fui pegar, olha só que vacil... Ai, eu deixei turma pro pessoal que tá atrás, velho. Ô Riel, não faz merda não, cara. Peraí que tem turma em chão. Beleza. Agora vai. Se não dropa uma banana na minha frente, né. Vamos, tá aqui no chão, não deu, mas não tá de boa. Olha, só tem item bom. Não! É, o poderzinho do Yoshi não é a grande coisa não, velho. Se eu não me engano, a Birdo e o Yoshi tem o mesmo poder. Tipo, são variações. Por exemplo, Mario e Luigi tem o mesmo. Baby Mario e Baby Luigi tem o mesmo. E só muda aí o personagem. Eu não sei se muda a cor do item, mas beleza. Ganhamos a primeira corrida. Então vamos aqui pra segunda, show. Mario Circuit. E eu acho essa pista muito maneira, mas eu não sei jogar nela direito. Ai, vamos lá que isso daqui vai ser sofrência. Vai, beleza. Pegamos o turno, vamos ver se a gente pega todos os turbos do começo nesse. Ia ser legal, né, cara. Eu acho que acertamos alguém. Parece que sim. E olha o Chain Chomp aí, eu não lembro o nome desse bicho. Acho que é isso. Ah, cara. As musiquinhas desse jogo são muito boas, cara. Sério mesmo. Que? Não acertei ninguém? Ai, o Mario tá muito na cola. O Mario é muito chato. Ele... O Mario é do tipo pesado, né? A gente tem três tipos de peso nos karts desse jogo. Tem os médios, tem os leves e tem os pesados. E é uma merda, tá ligado? Porque os pesados ficam empurrando os leves e a gente tá jogando com um carro que eu creio ser leve. Olha que maravilha. Eita! Bombardeio! Oi, Yoshi. Cara, eu acho que a gente desviou de alguma coisa ali que eu nem vi o que é que foi. Uma bomba? Sério? Não! Estamos pequenininhos! Ah, esse é o poder que eu mais detesto. Ele tira toda a sua velocidade, cara. Na moral. Mas vamos lá, né? O Aloysio está no nosso colar. Eu não sei qual é dessas pirâmplentes que eu... Nunca cheguei perto delas. Eu não sei se elas causam dano ou se elas estão ali só pra enfeitar o mapa. Diga você aí nos comentários se você manda mais do que eu. Ô, droga. Peg turbo! E aí? É, elas atacam a gente. Não precisa nem deixar nos comentários que eu já descobri da... Opa! Pior maneira possível. Casco atravessa na rua ali sem olhar pros dois lados. Vê se pode. Ai, cara, que ataca. Ai, ai. Tá uma maravilha isso aqui. E já é a última volta? É a última volta! E não vamos fazer feio, né? Estamos com uma distância grande, mas... Nunca se sabe, né? Eu não sei nem onde é que foi parar o ovo que eu tô aqui da primeira vez, né? Mas beleza! Ah, a planta faz barulhinho. Que maneiro. Temos um turbo sete. E aqui temos outro turbo sete. Ai, rodei na banana. Olha que frase mais bonita, hein, velho? Rodei na banana. Que coisa linda. Yay! Cara, olha só. Os personagens, quando eles comemoram, eles dirigem sem segurar pro volante, cara. Qual a lógica disso, velho? Explica pra mim. Que jogo bonito, cara. Ai, ai. Então vamos continuar e vamos jogar o quê? Daisy Croiser. Eu não sei como é que fala isso. Mas se vocês não lembram, dá pra ver esse barco. Lá na... Peach Beach? Sei lá qual é o nome da outra fase. Mas naquela fase da praia. Segunda fase do vídeo passado. Interessante, não? Ah, perdemos o turbo, tá ligado? Ai, lá vai o Wario na nossa frente. Ó, eles querendo deixar a banana pra gente. Ó, cara. Fazendo drift nas escadas, hein, velho? O cara é profissional mesmo. Será que a gente alcança eles? Ah, é. Aqui tem um segredinho. Ah, droga. Eles caíram também. Droga. Vocês caíram, seus malditos. Deixa-me pegar as caixinhas de poder, pelo menos. E olha onde estamos. Opa, olha só. Olha só, fazendo os malabares. Beleza. Destruímonos. Tá caído pra trás só pro desencargo? Eita. Meu Deus. Eu não sei nem o que eu ia falar agora, mas eu pulei por cima do casco, tá ligado? Meu Deus. Que mitagem, velho. Agora vai ficar difícil passar ali na outra volta, né? Porque eu não penso nas coisas. Só faço as coisas na hora. Mas se tudo der certo, alguém morre ali nessa volta e a gente passa de boas, né? Ai, mesa desgraçada. Maldita seja o fucking mesa. Eu não sei se é mais rápido passar por cima ou por baixo. Porque por baixo a gente bate ali na parede e perde mó tempão. Por cima eu acho que a gente vai direto, né? Mas aqui a gente pega aquele turbo show. Então, né? Fazer o quê? Vamos deixar os cascos em show. Os cascozinhos. Olha que maravilha. Ai, ai. E agora que... Olha, a gente acertou alguém. Olha, morreu quase todo mundo, tá ligado? Então, vamos lá pegar uns Driftshaw aqui. Aqui é Drift King. E o Aloysio está vindo atrás de nós. Meu Deus. Corre, Berg. Corre, Berg, velho. Tinha uma bananinha aqui em chão. Beleza. Beleza. Foi, né? Olha só as camaração. Pessoal dirigindo e fazendo curvas sem mexer no volante. É uma maravilha isso aqui. Bora lá. Qual é a próxima pista? Estamos em primeiro. E next course. Vamos ver. Ah, o Aloysio estádio. Ah, eu odeio essa pista. Eu odeio. Eu odeio. Cara, isso aqui me lembra muito um jogo de Play 1. Acho que era Motorracer, alguma coisa. E aí, 3 de 4 nesse vídeo, hein? Ah. Aqui é só fazer os Driftskicks. E alguém vai me passar aqui por dentro, né? Seu Mr. Wario. Onde é que eu toquei, tá ligado? Ah, se a gente acertar eles, ia ser muito bonito, cara. É, eu estava com as paradas tentando acertar os caras e nem sei como fazer isso, né? Aff! Passei bem no fogo, mano. Vamos acertar eles, pelo menos. Acertamos. Cara, eu fico perdido nessa pista, velho. Eita! O que foi isso, cara? Nem vi no que eu rodei ali. Ó. Beleza. Vamos lá, vamos pegar os turcos do show. Pegamos o poderzinho, beleza. Olha que maravilha. Cara, eu detesto essa pista. Eu não consigo dirigir aqui direito. Beleza. Tem cacho com o vermelho do show. Mais dois poderzinhos. Cara, eu acho que é a gente acertar alguém. E olha, cacho com o vermelho do droga, bateu na banana, hein? Que frase mais bonita, Riel. Vamos lá. Tomamos a dianteira. Agora não podemos nos descuidar, não é? Coisa que eu acho que vai acontecer, né? Porque vocês sabem, eu sou mito em fazer merda logo no final. Ai, ai, vamos simbora. Não, eu errei a caixinha. E a gente não acertou nenhum casco, tá ligado? O melhor jogador do mundo de Mario Sprax. Não, pera. Vamos deixar aqui, pra quem quiser pegar a caixinha. Ah, não peguei. Cuidado com o casco que tá vindo devagar. Mas ele ainda tem poder de dano, tá? Sorte, ovo de Yoshi. Não, era pra passar por cima, seu idiota. Tá, pelo menos a gente tem uma distância, né? Oxe. Não, não faz merda, Riel. Não é hora de fazer merda. Beleza. Ficou todo mundo pequenininho, olha que show. Mas a gente tá aqui no turbuzão. E... Ah, tá aqui pra frente. Mas beleza. Ganhamos em primeiro. Yeah! Ah, moleque, hein? Ha! Tá pensando o quê, rapaz? Aqui é Riel, Mito nos Madskerts. E se eu já tô... Aqui passando meio que um perrengue na... Não sei se você imagina na 150, né? Só... Só fica imaginando. Espera um pouquinho que daqui a pouco chegue. Ai, ai. Então vamos para a cerimônia de comemoração. Não de premiação, eu sei lá. Eu esqueci como é que é. E... Tchau, tchau, tchau. E olha aí o troféu de ouro na Flower Cup. Já tá meu namizinho aqui show, então só dá ok. Vamos lá, salvando o show. Você ganhou um troféu de ouro na Flower Cup, uns 50 cavalos. E nós conseguimos o Bloom Coach, o carrinho da Daisy. Se eu não me engano é igual o da Peach, só muda a cor, mas beleza, né? Olha que maravilha, mais um kart desbloqueado. Então, galera. Agora aqui nesse finalzinho de vídeo, eu faço um convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, onde eu não costumo postar muito, né? Só que quando sai vídeo... Mas você me interessa com o pessoal lá, tem o pessoal que manda mensagem, é super da hora. E eu também... Eu fico mais no Twitter, né? Lá eu posto todos os desenhos que eu faço, tanto para o canal quanto uns aleatórios. E é bem legal, cara, ter essa interação aí com vocês, saber o que vocês estão achando do canal. E vocês podem também deixar aí tudo no campo dos comentários, críticas construtivas e qualquer coisa que vocês querem deixar. Se vocês estão no Jog Show, que já tem um monte de notado que eu ainda não consegui dar uma olhada, né? Olha que maravilha. E no mais é isso aí. Os links estão tudo na descrição. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Pera aí rapidinho que eu tenho um aviso para dar no final desse vídeo. Pra quem me acompanha na página do Facebook, ou de alguma forma conseguiu achar meu perfil pessoal... Ah, enfim. Tá ligado que eu comecei a vender uns desenhos. E sim, você pode fazer essa encomenda entrando em contato lá na página do Face. A gente tem um preço bem baratinho até, e todo o dinheiro que eu consegui arrecadar com isso vai ser justamente para conseguir montar um computador melhor e trazer um conteúdo de maior qualidade aqui pra vocês. Já é? Então caso você queira algum desenho, passa lá na página e a gente pode trocar uma ideia e coisa e tal, já é? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!